Ok? Agora, esse mesmo acorde você pode transformar por um tipo de acorde, o acorde maior, que é muito comum aí no sertanejo. Ok? O sertanejo ele trabalha muito tonalidades maiores, acordes maiores, acordes mais alegres, mais pra cima. Apesar que tem muitas músicas que são meio dois de cotovelo, né? Então, você vai utilizar ele maior. Como é que você vai fazer isso? Você vai... Você já tem um power acorde que você aprendeu agora há pouco. Você vai transformar. Esse seu dedo 1, né? Tenta fazer uma pestana. Eu sei que pra quem é iniciante, pestana é difícil, pestana é complicada. Então, você vai... Tenta apertar ela legal, você vai fazer a pestana com essa parte aqui de lado do dedo, né? E vai entrar aí o seu dedo número 2, um baixo. Mas como é que você vai fazer esse dedo 2? Na casa número 6, corda número 3. Ok? E aí você vai palhetar tudo. Moleza. Tranquilo. Ok? Então, ó. Pestanão. Beleza? Os dois dedos do power acorde. Casa 7, corda 5. Casa 7, corda 4. Perfeito? E entra aí o seu dedo 2 pra fazer o finalzinho. Beleza? Esse é um acorde muito comum aí no sertanejo. Perfeito? Acorde maiores. Eu posso citar? Deixa eu ver aqui uma música. Eu tinha até separado. Tanto o sertanejo quanto o gospel, né? Como eu falei, os acordes são muito similares. Por exemplo, aquela música do Zé Neto e Cristiano. Eu não conheço tanto sobre o sertanejo, né? Mas... Mulher Maravilha. Ele usa exatamente esse mesmo tipo de acorde, né? Em duas posições da música. Em três, na verdade. No Dó, no Fá e no Sol. Olha só. E aí, volta e faz o loop, né? Deu pra ver que eu canto? É uma maravilha, né? Cantar não é nada o meu forte. Então, a ideia aqui é que você pode fazer os acordes aqui também, né? Sem problema. Mas eu quero que você entenda esse contexto, porque eu vou ensinar daqui a pouco como é que você consegue mudar, fazer o mesmo acorde que a gente fez aqui, aqui. Esse aqui é um Dó. É o mesmo Dó que eles usaram nessa área do braço, né? Fá, mesma coisa. O Lá menor com o sétimo é menor que muda. E aí vem o Sol, que também é a mesma coisa. O mesmo desenho. Essa é a ideia. Eu quero que você pegue o desenho característico de cada estilo, porque aí vai te facilitar muito a vida, né? Você não vai ficar dependendo de cifra na internet ou de alguém pra te explicar isso, né? Ok?